No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre os jogadores do Grêmio que tem contrato encerrando aí no final desse ano de 2021, se vão ser renovados ou não os seus contratos e também vamos falar sobre o acidente que aconteceu hoje com o ex-jogador do Grêmio, o Arthur, beleza? Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que você pode baixar aí no seu celular pra acompanhar notícias do futebol, tabelas de campeonatos e também assistir os jogos ao vivo da Bundesliga. Mano, por favor, né? É simples, é gratuito, é só baixar aí tanto no seu iPhone como no seu Android. Cara, tem o QR Code em cima e tem aqui embaixo também o link na descrição. Baixa que é de graça. Vamos lá então, gurizada, começando pelo nome dos jogadores, beleza? Beleza? Temos aí seis jogadores encerrando seu contrato que podem ou não renovar no final desse ano. O primeiro deles é o Rafinha, pra mim, um dos melhores jogadores do Grêmio e que necessita, necessita renovar o seu contrato. Eu quero muito que esse jogador continue no Grêmio. Eu sei que tem muita gente que vai divergir dessa minha opinião, né? Mas é a minha opinião, tá, galera? O Rafinha tem 36 anos de idade, ele chegou no final de março desse ano, aí a pedido do Renato, ele foi aí iniciando muito bem no Grêmio, depois perdeu a posição aí pro Wanderson, porém, agora começou a se reafirmar, né, jogando aí com o Filipão, né? Então ele está sendo uma das peças principais aí, seja na lateral direita, seja, às vezes, na lateral esquerda, além de ser muito bem, tecnicamente, ele é um jogador experiente e também muito líder dentro do grupo, né? Então ele é muito importante, assim como a gente viu no vídeo passado, que eu passei aqui ontem pra vocês, mostrando aí os bastidores do Grêmio contra o Flamengo, pra quem não assistiu, vai estar um card aqui pra vocês também, no final do vídeo vocês podem assistir aí todos os bastidores de Grêmio e Flamengo. Outro jogador é o Vitor Ferraz, lateral de 33 anos, cara, foi contratado em dezembro de 2019, desde lá, ele nunca comprometeu tanto, mas ele também nunca foi um jogador, sabe, porra, que lateral que a gente tem. Não, é um jogador que está meio, sabe, não tem o porquê de continuar renovando com ele. Temos o Wanderson, temos o Rafinha, esses dois aí já suprem bastante, o Léo Gomes voltando também de lesão, então eu acredito que o Vitor Ferraz possa ser um dos jogadores que não renove o seu contrato. Bruno Cortez é um dos jogadores com mais tempo de casa, desde 2017 aí, ele está no Grêmio. Então ele é um jogador que deve ou não renovar o seu contrato no final do ano, deixe nos seus comentários o que vocês acham sobre o Cortez. Eu acho que ele é um cara bom pra grupo, mas tecnicamente deixa a desejar. Mas pelo que eu conheço da história dele com o Grêmio e o Grêmio com ele, acredito que ele vai renovar o seu contrato sim, tá, gurizada? Diego Souza também é outro que encerra o seu contrato no final do ano. Diego Souza pra mim, cara, ele disputa a vaga com o Borja, então ele é muito importante pro Grêmio. Não acredito que o Grêmio vá liberar ele e vá sim renovar por mais um ano, até que ele se aposente aqui no Grêmio, que é o seu desejo, né, que ele já tinha falado que ele poderia se aposentar esse ano, desejou aí continuar e de repente jogar mais uma temporada pra trazer mais títulos para o Grêmio. Outros jogadores são o Léo Pereira e o Luiz Fernando. O Léo Pereira, de 21 anos, aquele jogador que tá entrando, 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 não fazendo porra nenhuma e provavelmente esse seja renovado por ser muito novo ou então seja vendido, né. O Léo Pereira, ele foi contratado por empréstimo no segundo semestre de 2020 e ele também, ele veio lá do Ituano, né, ele tem 10% aí dos seus direitos. O Léo Pereira foi contratado por empréstimo e ele deve ou não retornar pro Ituano. O Grêmio tem 10% dos direitos do atleta, não se sabe se vai renovar, vai comprar ele, se vai vender, sabe. Esse é o jogador mais incógnito do momento, porque por mais que ele seja, não seja tão bom ainda tecnicamente, ele é um jogador novo, não sei se o Grêmio vai querer lapidar o jogador, mas em dezembro o Grêmio poderá exercer a opção de compra que tem, né, que é de mais 60% do atleta, ficando com 70% dele, pagando aí 600 mil reais. Então ele é um jogador. E o Luiz Fernando, tem 24 anos, se destacou no Atlético Oeneense e ele foi contratado aí pelo Botafogo, de onde foi pro Grêmio por empréstimo em 2020 e é um dos mais contestados do elenco, sem cair aí nas craças da torcida. Cara, mano, o Luiz Fernando, ele nunca mostrou a que veio, tá ligado? Ele sempre entrou, fez alguma coisinha ou outra, sabe. É um jogador que ele entra não muito ruim, mas ele não entra bem, entendeu? Ele não entra firme e os erros dele se sobressaem às qualidades, aos acertos. Então ele é um jogador que possivelmente o Grêmio não vai renovar, beleza? E o acidente, mano, é do Arthur, tá? O meia da Juventus sofreu um acidente de carro e amassou a sua Ferrari, mas não teve ferimentos graves, né? Foi tudo coisas leves, graças a Deus, né, mano? Ah, ele saiu ileso, porém a Ferrari do jogador, meu amigo, não saiu ilesa, não. O jogador saiu ileso, mas a sua Ferrari não. Segundo o jogador, ele não teve culpa da colisão, tá? O jogador não teria aí nenhuma culpa referente a este acidente. Beleza, curiosidade? As informações foram essas. Deixa o teu likezão, te inscreve no canal e vem pra Booyah, mano, que eu vou estar abrindo uma live agora, jogando um game e conversando com vocês, beleza? Booyah.live.com.br Valeu, um abraço e fui! Tchau, 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 tchau.